Bom dia, pessoal! Bom dia! Assunto chato, triste, revoltante, absurdo, tá? Essa semana muitos de vocês já devem ter visto, né? Devem ter recebido a notícia, o link em grupos de WhatsApp e tudo mais, né? Que mais um motorista perdeu a vida, né? Dessa vez foi lá no Distrito Federal, se eu não me engano, bairro, vila, sobradinho. Eu não conheço o local, não sei se é um local tão perigoso ou não, mas independente disso, de ser perigoso ou não, né? Às vezes acontece esse tipo de absurdo e também em outros locais que são ditos como não perigosos, né? Os bandidos vão pra tudo que é local pra poder assaltar as pessoas, na verdade, né? O que aconteceu? Vamos ao fato, em geral, pra quem ainda não sabe, né? Motorista, novo, há uma semana dirigindo. Como muitos de nós, entrou pras plataformas porque, né, tava desempregado ou porque tava precisando pagar as contas e tudo mais. No caso dele, estava desempregado e entrou pra ajudar a família. Inclusive, um dos motivos dele pra estar trabalhando um pouquinho mais pesado ou tentar, tá trabalhando até um pouco mais tarde, né? Nessa uma semana que ele já tava trabalhando, naquele dia em específico, tá? Tinha conversado com a esposa dele, tem dois filhos e a intenção... Ah, uma moto grudada aqui. A intenção dele era juntar dinheiro também pra fazer a festa do filho de um dos filhos pequenos que ele tinha. Inclusive, entre os planos estava também comprar um tênis de rodinha pro filho, né? A gente sabe que isso são coisas que a gente passa no nosso dia a dia, né? Que a gente trabalha, vai livrando uma conta, outra conta, daqui a pouco a gente trabalha pra pagar alguma coisa específica pro filho, ou creche, ou escola, ou roupa, ou algum presente que ele peça e tudo mais. Eu lembro, me recordo bem, janeiro do ano passado, né? Que era o aniversário do meu filho e eu trabalhei mais pesado em dezembro justamente pensando em pagar a festinha dele, que ele queria uma festinha no salão, que ele tinha ido num coleguinha e tal, tal. Isso faz parte, né? A gente trabalha pra família, no fim das contas, né? E era isso que esse parceiro de 31 anos estava fazendo. A gente sabe que o assalto acontece também com os mais experientes, muitas vezes. Os mais experientes caíram muito, 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 né? Nesse último ano em assaltos pela Indrive, tá? Pela Indrive. Esse assalto específico foi pela 99 Pop. Mas eu digo, indiferente da plataforma que foi o assalto, ela pode acontecer em qualquer uma, porque a gente pode acabar se enganando sempre. O indivíduo, ele estava trabalhando, o motorista, né? Estava trabalhando com uma X60 da Lifan, uma caminhonete bem bonita. Quando ele pegou os dois bandidos, não ficou claro nas pesquisas que eu fiz, nas reportagens que eu li, se era dele a caminhonete ou se era da família, ou se era alugada, não ficou claro isso, tá? Inclusive, eu evito algumas palavras aqui, como vocês podem ver, eu acabo pausando mais o que eu estou dizendo, porque eu tento evitar algumas palavras que estão na ponta da minha língua pra falar e que eu tenho que evitar aqui na plataforma do YouTube, por vários motivos, né? Então, por isso que o vídeo fica mais pausado mesmo, tá? E esses assuntos são muito desconfortáveis da gente falar, porque a gente precisa nos colocar no lugar do parceiro que perdeu a vida, né? A gente já foi novato um dia, a gente ainda corre risco o tempo todo, por mais que tenha muita experiência e muita corrida, a gente sempre corre risco sim, porque a gente pode se enganar uma vez ou outra nos nossos critérios todos de segurança, que são muitos, 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 muitos. E nesse momento a gente tem que lembrar ainda mais deles, época de final de ano. Não é o primeiro já, né? No final do ano já aconteceu um outro assassinato aí, há uns dias atrás, que a gente viu. Se eu não me engano foi em Fortaleza, Fortaleza acontece, está acontecendo bastante coisa terrível também por lá. Então, tem muito disso. Os dois indivíduos que cometeram esse crime, né? Foi um latrocínio, roubo seguido de morte, já foram presos. Um adolescente de 17 anos e um rapaz de 22. Como de costume, quem assumiu os disparos foi o de 17 anos, né? Mas junto com o de 22 foi encontrado todos os documentos, né? Do motorista, os pertences dele, celular, estava tudo junto com esse. Ou seja, os dois têm grande culpa no quartário. Segundo o delegado que está investigando o caso, né? E com certeza conversou com os dois bandidos aí, ele não teve nenhuma reação, ele não reagiu ao assalto, né? Não brigou, muito pelo contrário, entregou tudo que eles pediram, entregou o carro, só que em algum... num local específico, né? Lá, pelo que eu entendi, era uma área, uma área, um distrito industrial, onde acharam corpo, alguma coisa assim, possivelmente algum lugar mais deserto pra hora. A corrida foi às 10h45 da noite. Mandaram ele se ajoelhar. E dispararam três vezes contra ele. Três vezes, né? Então, gente, é revoltante, eu perco as palavras, assim, de tanto xingamento que eu tenho cada vez que eu escuto essas coisas, quando eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, sabe? Pode ser qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer um de nós, experiente ou não. Mas os inexperientes, os que estão começando, tem muito, muito, muito mais risco de isso acontecer. O que é que eu sempre falo? Sempre falo, olhem os canais do YouTube, olhem os vídeos, tem muito vídeo sobre segurança aí. Antes de começar a trabalhar, conversem com alguns motoristas, vê se tem algum amigo, hoje em dia todo mundo dirige, Uber, muita gente, tem motorista aí, é tudo que é canto. Conversem com algum amigo que já trabalha com isso. Andem como passageiro nos carros, conversem com os motoristas, entendam a região, descobram os locais perigosos, né? Descobrem o tipo de perfil que a gente não deve carregar, é uma coisa que a gente fala aqui sempre, né? Corridas para terceiro, muito, muito perigoso, principalmente quando envolve região de rodoviária. Falei sobre isso há dois ou três dias atrás, né? Para a nossa família não ficar com esse peso, com essa tristeza absurda, que a família do parceiro é Roosevelt, o nome dele, está passando lá agora. Dois filhos pequenos, esposa, né? E é uma... Perder um ente querido é uma dor absurda. Principalmente dessa forma, né? Dessa forma. Onde que... Se ele não tivesse ido trabalhar naquele dia, se ele não tivesse tido a ideia de trabalhar com os aplicativos, ele estava aí ainda. E é isso que a família pensa o tempo todo. Agora, com certeza. Então é triste demais, é triste demais pensar nisso. Sinto muito os amigos, familiares, né? A gente não consegue ter noção, mensurar o tamanho da dor das pessoas nesse momento. É o que eu sempre digo. Só sabe quem está vivendo na pele isso. E a gente tem que lembrar disso todos os dias quando a gente sai para trabalhar. Que a gente tem família, que a gente tem filhos, que a gente tem esposa, que a gente tem irmãos, que a gente tem mães, pais, muitas vezes, nos esperando. E a gente precisa avaliar melhor as corridas antes de fazer. Antes de pegar. Local perigoso, de noite, não importa a dinâmica que for. Se tu ficou desconfiado de alguma coisa, não vai. Dois homens de noite, tarde da noite, para local perigoso, ou pegando de local perigoso, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai te garantir não ser assaltado isso? Não vai. Pode entrar uma pessoa, até mesmo uma menina, uma mulher, dentro do carro, e ela te assaltar. Ou fazer, botar uma parada num lugar e já tem outra pessoa lá esperando. Então, muito, muito disso também vai da nossa sorte ou azar. É o que eu sempre digo. Trabalhar com os aplicativos está longe de ser somente experiência. Tem outros fatores também que contam muito. Local de trabalho. Onde tu costuma trabalhar, onde tu mora, onde tu encerra, onde tu inicia. A tua sorte, a tua capacidade de avaliar toda a cinemática na tua frente, tudo o que está acontecendo. Isso também ajuda muito. Em momentos, vai embarcar passageiro, vem alguém de fora, que nem é passageiro, pode assaltar os dois. Tudo isso tem que ser muito bem pensado. Gente, eu trouxe o vídeo mais por informação para todos vocês. Tinha outros assuntos, outras pautas para falar. Mas ontem, quando eu recebi a notícia que os dois foram presos, eu pensei, não, eu tenho que falar sobre isso agora, que já foram presos, já vão... Não, na verdade, eles não vão pagar pelo crime. Essa é a verdade. Eles não vão pagar pelo crime. E sempre que eu vejo as pessoas falarem injustiça com as próprias mãos, logo depois eu fico pensando do porquê que isso tudo acontece. Porque o sistema nosso acaba não fazendo com a sua parte, castigando essas pessoas que cometem esses absurdos. Porque foi um absurdo, o cara não reagiu, meu. O cara não reagiu. Não reagiu. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Bom trabalho, redobrem os cuidados. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer conversa, pautas para vídeo sobre segurança, escrevam aqui nos comentários que eu busco material, eu trago, converso com o pessoal experiente aí e a gente vai fazer vídeo sobre isso. Tá bom? Inscrevam no canal, ativem a bosta do sino. Eu estou chegando no posto de saúde aqui para o trabalho até as 5 da tarde. Um abraço. E aí E aí